A CIDADE NO BRASIL Akei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! 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 Amo, sedia-la, aku e terima Ternyata-na, aku tak tolong Ternyata-ku rita-wa-ni Sale-wa-ngresnak-ku dan salai Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, é bom, é bom, é bom, é bom. E aí Oh, é bom. É bom, é bom, é bom. É bom. É bom. É bom. Eu, 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 eu. Após, eu conto só aqui.